No programa de hoje, a tabela periódica aplicada em obras de arte, restaurações e a ciência explicando o que está por trás das pinturas. Esse é o Hiperconectado. Hiperconectado está no ar. Aqui a gente te mostra a ciência no dia a dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Também vou dar boas-vindas para a plateia, que são todos muito bem-vindos por aqui. E aproveito para perguntar para vocês sobre o tema de hoje. Eu queria saber o que vocês acham de como a ciência pode desvendar a arte. Alguém tem um palpite? Topa se apresentar e contar aqui para a gente? Ana Carolina, por favor. Eu sou Ana Carolina, eu sou do Rio de Janeiro. E para adentrar um pouco no assunto, eu faço graduação em conservação e restauração de bens culturais na UFRJ. Bom, para começar, a gente falando de patrimônio cultural, material, porque tem material e material. Sendo construído por matéria, então, para preservar, precisa conhecer a nível atômico e molecular. Então, é basicamente uma ligação muito intrínseca entre ciência e arte. Hoje, o assunto é arqueometria, que é justamente o uso da ciência, basicamente técnicas de física e química, para poder analisar objetos arqueológicos ou até pinturas e esculturas. A gente foi conversar com a Márcia Rizzuto para entender o que pode estar por trás das obras de arte. Márcia Rizzuto é professora do Instituto de Física da USP, responsável pelo Laboratório de Arqueometria e Ciências Aplicadas ao Patrimônio Cultural. O que nós, na física, podemos fazer ou olhar? Como vai ser o nosso olhar? O nosso olhar vai ser um pouco de detetive. Detetive buscando, talvez, informações que não estão visíveis a olho nu. Essa obra tem um traço embaixo, tem um desenho subjacente. O artista apagou, refez alguma coisa nessa obra? Ou ele pintou uma obra e depois desistiu daquela obra e repintou por cima? Nós temos uma técnica, por exemplo, que permite olhar esse desenho subjacente. Que é o que está por baixo da pintura. Que está por baixo da pintura. Eu posso fazer essa técnica de infravermelho e ver lá todo o traçado que o artista fez antes de realmente pintar a obra. Ou, no caso, se é um reaproveitamento de tela que ele pintou e desistiu, sei lá, fez um rosto em uma posição e depois mudou, com a radiografia eu posso ter esses dois rostos, um de um e um outro do outro. Porque ele não, o apagar dele é cobrir com uma tinta e pôr outra, né? Então, esse registro ficou lá. Você falou que usando o infravermelho dá para ver uma coisa diferente na obra. O que são essas outras luzes e por que elas mostram coisas diferentes na obra? Então, no caso do infravermelho, que a gente está buscando, por exemplo, olhar o desenho subjacente, eu preciso de uma lâmpada que emita infravermelho. Então, geralmente eu uso uma lâmpada halógena, que tem um rabinho do infravermelho e tem uma câmera com um sensor especial que capta na faixa do infravermelho. Só que, o que eu estou medindo? Eu estou medindo, na realidade, é o feixe de infravermelho que incide sobre a obra, ele reflete e entra na minha câmera, que é aberta para o infravermelho. E traz que informação? Ele traz uma informação sobre grafite ou carvão, carbono. Então, se eu tenho um esboço a lápis que o artista fez, só que eu tenho a câmera a partir do visível ou a pintura em cima, eu deveria ter as duas contribuições se eu tivesse uma câmera menos sensível. Com essa câmera, que é um pouco mais sensível para o infravermelho, eu tiro toda a parte do visível, eu tiro toda, digamos, o escrito, a caneta, e olho o escrito a lápis embaixo. E aí a câmera está registrando... Selecionei uma área, né? E ela vai escanear essa região que eu selecionei. Quadradinho por quadradinho daquela região selecionada? Exatamente. O que a gente já começa a perceber é que nessa pintura, né, que tem os pigmentos numa direção, horizontais e verticais, por baixo tem uns risquinhos. E esses risquinhos são os risquinhos a lápis que a artista fez, né? Ela quis marcar ali e todos os... Se depois a gente fizer uma ampliação, a gente vai ver todos os contornos a lápis desse quadriculado que ela fez. Foi uma pintura que eu encomendei para ela fazer, né? Para servir como teste, né? Para exemplificar realmente essa potencialidade da técnica. Então as partes mais claras e mais escuras são tintas que absorvem mais ou menos o infravermelho. Exatamente, perfeito. Exatamente isso. Para ilustrar o que foi dito, dá uma olhada nessa descoberta da Márcia Rizzuto junto com o Museu de Arte Contemporânea da USP. Ela analisou a obra Marinha, do italiano Virgílio Guidi. No verso dessa tela tem um retrato feminino que dá para ser visto a olho nu. Mas quando eles usaram a técnica da reflectografia de infravermelho, descobriram que antes de pintar a mulher, o Guidi tinha começado uma pintura da cidade de Veneza, mas por algum motivo preferiu pintar esse retrato por cima. Que ótima surpresa para o museu, né? Que agora tem três pinturas do Virgílio Guidi. Mas a gente vai voltar para a entrevista com a Márcia para poder entender mais sobre arqueometria e outros projetos que ela trabalhou. E nós estudamos recentemente duas obras, digamos, de grande importância para o museu. Uma delas é o Modigliani, uma pintura, o autorretrato do Modigliani. E essa obra teve a sua importância para ser analisada, porque ela iria para uma exposição onde haveriam vários retratos do Modigliani. E o autorretrato, o único museu que a possui, somos nós aqui no MAC, né? O MAC, o museu que possui a obra. Então, essa obra iria para lá também. Então, esse trabalho foi muito interessante, né? Porque é uma obra de grande peso e de grande importância para o museu e ela acaba ganhando um pedigree, né? Ana Magalhães, professora e curadora do Museu de Arte Contemporânea da USP, trabalha ao lado da Risulto, revelando as histórias que estão por trás das obras de arte. O Modigliani é um artista ainda que tem muitos problemas de autenticação de obra, né? No caso do MAC USP, uma das perguntas que nós nos fazíamos é se por acaso a paleta que ele segura na mão, né? Tem os mesmos pigmentos que tem o quadro todo. E, de fato, sim, é como se a paleta fosse uma espécie de síntese de todos os pigmentos que ele usa no quadro inteiro. A outra coisa diz respeito aos esboços ou se tem algum estudo, né? Se tem desenho, se tinha um desenho subjacente, né? Que determinava a composição da obra. Tem coisas que ele apaga no fundo da obra, que é muito interessante, né? Porque a gente tem desenho subjacente que, no fim, na pintura final, não aparecem. Mas também a gente sabe de uma diferença fundamental, por exemplo, do modo como ele realizou o rosto dele, que é com esses desenhos muito finos, a carvão e etc., e que ele enfatiza com linhas pretas de tinta, né? Feitas com pincel muito fino. E as mãos. As mãos não têm esse detalhamento todo, elas são absolutamente esboçadas e ele entra com o pincel fino direto, ele não desenha por baixo, né? Então, tem todos esses detalhes que a gente vai aprendendo, né? Sobre a prática do artista que foram muito importantes para a gente entender e poder falar sobre a obra, né? E agora tem essa outra obra, que é uma escultura do Boccioni, uma escultura em gesso do Boccioni, que a professora Ana Magalhães estava estudando e haviam questões relacionadas ao gesso, ou seja, identificar a estrutura interna do gesso. Então, era muito importante fazermos uma radiografia, porque, nesse caso, mudou a pergunta um pouco, né? Na verdade, essa obra, a estrutura interna dela, porque ela não tem pigmentação. E havia, assim, algumas intervenções de restauro, identificar essas intervenções, tentar identificar as possíveis diferenças de gesso. E foi muito interessante, porque a Ana estava presente e, particularmente, uma beiradinha da obra foi quebrada. E estava, claro que a gente não via, mas, pela radiografia, a gente viu essa quebra e viu essa junção. E a Ana buscou essa imagem da obra no ateliê do Boccioni, onde essa ponta estava quebrada. Ou seja, não tínhamos dúvida de que esse gesso era o gesso realmente do Boccioni. A escultura é um modo, é um meio reprodutível por excelência. Ela é feita para ser reproduzida de algum modo. E a nossa peça em gesso, e com todo esse estudo a gente confirmou isso, a gente tem dados concretos para afirmar isso, a nossa peça é o gesso original que o Boccioni apresentou quando ele escreveu o Manifesto da Escultura Futurista e fez a Exposição de Escultura Futurista em Paris, em 1913. Então, essa peça está no Brasil. E ela é, portanto, um patrimônio não só brasileiro, mas internacional. É muito importante o Brasil ter uma peça dessa em uma coleção brasileira. No próximo bloco, a gente vê como a ciência também ajuda na restauração das obras. O Hiperconectado já volta. O Hiperconectado está de volta. Hoje o assunto é arqueometria. É graças a essa ciência que são possíveis as restaurações de obras que ajudam a perpetuar a arte. Mas antes de perpetuar a arte por aqui, eu queria perguntar uma coisa para a plateia se tem alguma restauração de uma obra artística que vocês reconhecem, lembram ou que marcou vocês por algum motivo. Débora, conta aqui para a gente que obra que te marcou. Eu sou a Débora, eu sou de Caxias e, na verdade, eu estou rindo porque a restauração que eu lembrei foi uma que deu super errada de um Jesus Cristo que virou uma bolacha. Uma bolacha é uma boa descrição do Jesus Cristo. Ficou mais ou menos com a minha cara. É o etiomo, não é? Mas, olha, eu vou dizer que, no fim das contas, eu acho que essa restauração deu certo, viu? Porque eu nunca tinha ouvido falar dessa pintura antes de restaurarem. E agora, depois, tem gente que visita a cidade, vai ver o mural, vai ver o que fizeram e tudo. Então, assim, atrair a atenção, ela está atraindo agora. E você, Maurício, tem alguma obra de arte que te marcou já? Eu sou de São Lundiero, de Santa Catarina. Na cidade vizinha aqui, onde está presente a universidade onde me formei, tem uma escultura de paredão que foi feita pelo autor Zé Diabo, conhecido como Zé Diabo. E esse paredão, ele já foi restaurado algumas vezes pela Unibave, que é essa universidade que eu comentei. Rafael, você também levantou a mão, quer compartilhar para a gente alguma coisa? Eu sou daqui do Espírito Santo, mas sempre estive na conexão Rio. Então, na rodoviária Novo Rio, eu lembro de ter visto do filósofo Gentileza. Gentileza gera gentileza, que foi apagada e retomada depois de muito tempo. É uma obra fantástica. A gente foi falar com outra Márcia também, que é a Márcia Riso, sobre o trabalho de restauração de obras de arte. A Márcia Riso é doutora em Química e uma referência em restaurações de obras de arte. A obra é concebida de uma forma, pelo artista, no processo criativo. Utiliza materiais, conceitos, etc. E depois essa obra vai se alterando com o passar do tempo, como nós também vamos envelhecendo, reformando rugas, a gente vai mudando, o cabelo vai ficando branco. Com a obra também acontece esse processo, porque tem uma interação entre os materiais dentro da obra. Um material pode interagir com o outro e fazer processos de alteração e até de deterioração. E também, principalmente, na interface obra-ar. Geralmente as obras parecem mais escuras, porque os vernizes antigos que eram utilizados, vernizes de resina natural, por exemplo, Damar, Mastic, Copal, eles reagem com o oxigênio do ar e formando estruturas que os deixam mais escuros. Então, num processo de restauração, de limpeza, esses vernizes podem ser removidos, revelando a pintura, falando de uma pintura, a pintura como ela era. O que o conservador-restaurador faz é tentar preservar a obra para futuras gerações e para resguardar a história, a história da humanidade, a cultura e tudo isso, e passar para as futuras gerações e tentar devolver o máximo possível o que a obra, perto do que ela foi feita. Então, hoje em dia, há toda uma discussão se se deve preservar o que foi adicionado à obra ou não. Se chama arqueologia da conservação, arqueologia da restauração. Não há um consenso sobre isso. Há toda uma discussão. Algumas pessoas preservam, outras pessoas removem. O conservador-restaurador tem que ter conhecimento de diversas áreas para poder fazer um projeto de restauração. E também, além do conhecimento mínimo dessas áreas, ele tem que interagir com os profissionais de outras áreas. Então, tem que ter conhecimento de história, de história da arte, de química, de física, de biologia, porque algumas obras têm ataques biológicos, de estética, de ética, enfim, de diversas áreas do conhecimento, além dos procedimentos e da técnica específica de conservação e restauração. Então, esse é um dos possíveis estudos que a gente faz nas obras. Esse é um equipamento de fluorescência de raio-x portátil. Então, é um equipamento que ele me dá a composição elementar da obra. Então, quando eu coloco na obra e aciono, ele me diz quais são os elementos químicos que estão ali. Vamos supor, se essa obra estivesse querendo passar por uma obra antiga, como ela realmente é, mas se fosse uma obra falsa. E eu fosse analisar aqui esse branco e aparecesse um branco de titânio. E não fosse um restauro, se fosse do original, porque a gente também, antes de usar esse equipamento, a gente faz análises multispectrais para saber o que é original, o que é retoque, o que é adicionado. Então, supondo que fosse um local original e eu fizesse análise e aparecesse branco de titânio, eu sei que não é uma obra original, porque o titânio apareceu em 1918, mais ou menos, começou a ser utilizado em 1930, comercialmente. Então, Marcia, uma vez que você fez a observação na obra, o que você confere aqui? Então, aqui eu tenho todos os espectros de cada ponto medido ali, foram vários pontos medidos de diferentes cores, e cada espectro desse me mostra todos os elementos que estão ali. Então, vamos supor, se tiver uma cor verde que é um fruto de uma mistura de um azul com um amarelo, então eu vou ter informação de elementos que compõem os pigmentos azuis, elementos que compõem os pigmentos amarelos. Então, quem está analisando tem que ter esse conhecimento também, tanto da paleta do artista, como da composição dos pigmentos. Então, aparece esse espectro com esses picos todos, um pico ou mais de um pico, diz respeito a um elemento. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, na tabela periódica, e eu clico aqui em cima desse pico, e ele vai me dizer o que é. Eu, em particular, fiquei bem marcado pela noção de que a obra que, de repente, a gente vê como amarelada ou meio escura já era muito mais clara, muito mais colorida, ela só envelheceu com o tempo, mas foi concebida de outra forma. E aí, eu queria aproveitar e perguntar para vocês na plateia também, que tipo de obra de arte que vocês gostariam de saber como que ela foi concebida e entender o que se passava com quem desenhou, criou, pintou, esculpiu aquilo. Rafael, conta para a gente aqui que obra que te marcou desse jeito. Eu sou professor de matemática e também trabalho com fotografia aqui e gosto de relacionar as ciências junto com a arte, e tem um ponto que é marcante, que é o Homem Vitruviano de Da Vinci, que dentro daquela época, trazendo várias razões, várias proporções, poderia nos dar novas informações hoje de o que criar, sobre essas proporções, sobre a razão áurea. Eu queria saber o que Da Vinci pensava. Alex, se tem um artista que muita gente queria saber o que pensava para mim é o Da Vinci. Ótimo exemplo. Vitor, e você? Que obra que te marca assim? No ano com o Da Vinci, acho que a Monalisa, todo mundo quer saber os mistérios, tem vários mistérios envolvendo esse quadro. Também outros famosos, A Noite Estrelada também, queria saber, entender o motivo. É interessante ver o Monet, os seus pontilhados também. É interessante saber porque quando você chega, dizem, não tive a oportunidade de chegar perto das obras originais do Monet, mas quando você chega perto, aqueles pontilhados lá são cores diferentes, mas distante, tem uma cor única, né? Então isso é interessante saber se foi um intencional ou não. Da minha parte, eu fico muito curioso de saber o que aconteceu por trás de quem concebia as pinturas rupestres, o que se passava na cabeça de quem pintava aquilo. Era para contar uma história, dar um exemplo, contar alguma coisa para o filho e apontar os nomes. Tem quem diga que a ciência tira a graça da natureza e da arte quando a gente explica, por exemplo, como funciona um arco-íris. Eu, em particular, acho fantástico como a ciência pode, na verdade, enriquecer como a gente vê o mundo. Nunca tinha pensado em interpretar um quadro como uma tabela periódica com quais os elementos que a gente usou para dar cada cor daquelas. Muito menos como esses elementos podem explicar, inclusive, como essa obra de arte foi concebida na cabeça de quem fez. Então agradeço demais a participação da plateia, os exemplos, a história de vocês. O Hiperconectado fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.